O brasileiro Danilo Cavalcante finalmente foi preso nos Estados Unidos e o responsável pela sua prisão foi um cão da raça pastor belga Malinois, chamado Ioda, de 4 anos. Chegou ao fim a espetacular fuga de um brasileiro que mobilizou centenas de policiais nos Estados Unidos. O cerco foi fechado depois de um alarme anti-roubo suar em uma das casas da região. A polícia não encontrou nada ali, mas passou a monitorar a área com tecnologia de imagens térmicas. Foi assim que equipes táticas acabaram encontrando o brasileiro que tentou fugir, mas foi imobilizado por um cão policial, segundo as autoridades. Ele levou uma mordida, mas sem gravidade. Cavalcante seria levado para um presídio estadual para servir a pena perpétua. Gente, olha que notícia incrível, vou explicar para vocês. Bom, o Danilo estava preso, condenado à prisão perpétua por ter esfaqueado a namorada nos Estados Unidos e ele fugiu há duas semanas atrás da prisão e começou um grande cerco para prendê-lo. Esse cerco durou duas semanas. Mobilizou mais de 500 policiais, FBI, forças das mais variadas nos Estados Unidos. Ele estava fugindo, conseguiu roubar uma caminhonete, depois roubou um rifle numa garagem e finalmente ele foi encontrado por câmeras térmicas perto de uma região onde tinha mata, uma pilha de madeiras e etc. Esse cerco foi formado por policiais. Até então, existiu uma recompensa de 25 mil dólares para prendê-lo, ou seja, mais de 100 mil reais. E esse cerco de policiais identificou Danilo, mas não conseguia ter acesso a ele. Ele estava com um rifle, então houve uma grande tensão em relação à capacidade do Danilo, do que ele poderia fazer, se ele ia atirar ou não, ou se matar ou não. E finalmente os policiais soltaram o Yoda, que foi até o Danilo, imobilizou o Danilo e a polícia fez a prisão sem dar um tiro. Gente, olha a importância de um cão de trabalho exercendo a sua função. Ou seja, mais de 500 policiais, notícias espalhadas pelo mundo todo. É uma mobilização na cidade, no estado da Pensilvânia, toque de recolher. E o cão que resolveu o problema. Olha que incrível, a importância de um cão treinado exercendo a sua função. O Yoda é um cão da raça Pastor Belga, Malinois, como eu disse anteriormente. E por que eu estou gravando esse vídeo? Primeiro para parabenizar o Yoda e os seus responsáveis, que mais cães apareçam nos telejornais ajudando a sociedade por completo. A gente sabe que existem cães que ajudam os cegos, cão que farejam drogas, cães policiais como o Yoda. Esses cães exercem uma função incrível pela sociedade. E mais do que tudo, eu venho aqui porque existe um movimento muito grande de preconceito contra os cães de raça. As pessoas mal intencionadas, uma parte das pessoas mal intencionadas, elas querem uma valorização, uma campanha de valorização pelos cães de ruas, cães abandonados, que eu também concordo, gente, todo cachorro deveria ter um lar, nenhum cachorro deveria ser abandonado. Mas algumas pessoas maldosas, elas tentam trazer um preconceito, uma negatividade, ou querem agregar um valor ruim, ou desconstruir a importância dos cães de raça, o que é absolutamente negativo. Os cães de raça podem existir com os cães adotados, todo cão deveria adotar, se você não deveria ser adotado, se você não tem condições de escolher um bom cão, um bom criador, ou você realmente não tem uma exigência tão grande, um cão de um abrigo vai te fazer muito feliz. O cachorro, ele é especial, seja de raça ou não. Certo, pessoal? Então é isso, queria compartilhar com vocês a história do Yoda, está em todos os telejornais hoje, é um cão incrível, a gente está jogando algumas imagens aí, super importantes, e gostaria de deixar o nosso ponto de vista, pela valorização, pelo reconhecimento da história, das funções dos cães de raça. Os cães de raça, eles exercem funções específicas, eles estão ao lado da sociedade, há centenas de anos, são os nossos grandes parceiros no dia a dia, e o cão, ele tem uma função, mesmo que seja apenas de companhia. Está valendo? Queria pedir para vocês darem um pulinho agora, www.cbkcshop.com.br, que lá você vai encontrar uma camiseta incrível, quer dizer, uma não, várias camisetas incríveis do pastor Belgo Amalinoa, contando um pouco e valorizando essa história da sinofilia. Vista a sua paixão com o CBKC Shop, e obrigado por esse vídeo mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.